Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, vereadoras aqui presentes, público que nos acompanha pela internet, boa noite a todos. De antemão, gostaria aqui de oferecer essa sessão aos colegas vereadores dos municípios, vizinhos, que abraçaram esse nosso projeto, todos contra a Covid, de forma esplendorosa. Está dando muita satisfação poder trabalhar nesse projeto. Agradecer ao Juan por ter abraçado esse projeto. Agradecer aqui a vereadora Inês por ter nos acolhido e abraçado o projeto junto conosco na comissão, protocolado ainda na sexta-feira, que vai entrar para a votação em breve. Agradeço à vereadora. Muito obrigado, de coração. A gente sabe da sua vasta experiência na saúde e acredito que você vai contribuir muito para essa nossa caminhada, essa jornada. Eu queria ressaltar aqui e agradecer também ao prefeito do município de Mombuca, que não hesitou em nos atender, dispôs do seu tempo e, além de dispor do seu tempo, confidenciou a gente que existe a possibilidade de enviar mais um respirador para o município de Capivari, para Santa Casa, o que nos deixa muito contentes e alegres nesse aspecto, porque é de extrema necessidade, mediante o quadro que o município passa a respeito do Covid. Agradecer ao presidente da Câmara, a Mariane Messias, também por ter abraçado o projeto, colheu as assinaturas junto aos vereadores do município de Mombuca, a Luciana, assessora de imprensa, que nos atendeu tão bem. Estivemos também aí no município de Elias Fausto, muito bem frisado pelos vereadores Tiago, Juan e Sandro. Conversamos com o presidente Ronaldo Silva, no qual também abraçou o projeto, colheu todas as assinaturas. Acho que a própria nomenclatura do projeto, ele traduz um pouco esse sentimento que nós temos em relação ao projeto Todos Contra a Covid. E, quando a gente fala Todos Contra a Covid, você vê e você percebe que os municípios estão aí, estão abraçando e concordando, com essa iniciativa, da gente poder reivindicar junto ao governo de Estado as melhorias necessárias para a Santa Casa nesse período tão difícil que nós estamos atravessando. Em seguida, nós tivemos presentes no gabinete do prefeito Maurício Barone, e lá nós fomos contemplados com mais de 500 testes, para ser mais exato, 520 testes que foram entregues pelo vereador Ricardo e o secretário de Saúde, Claudinei. Então, assim, está além das nossas expectativas. A gente está muito feliz. Acredito que a gente pode fazer um trabalho melhor ainda. Ressaltar que esse trabalho não vai parar por aqui. dentre as reivindicações em diálogo com os membros do projeto, nós também pensamos em dialogar com a SIC, e a SIC também trazer a demanda dos comerciantes, as necessidades dos comerciantes, que nesse período também de pandemia vem sofrendo muito. Então, a gente pretende dialogar com o presidente da SIC, dentro em breve, para a gente também poder levar essa demanda. A gente abarcar dentro desse projeto, tanto o setor econômico quanto a saúde. Eu acho de extrema importância. O Tiago ressaltou muito bem aqui. Nós tivemos uma boa visita na Diretoria Regional de Saúde. Conversamos lá com a Regiane, com a Érica e com a Adriana Sturion. Onde nós pudemos ali, além de levar essas demandas da Santa Casa, nós também tivemos a oportunidade de estreitar relacionamento nessa gestão. Agradecer a Vlad Aguimarães, secretária da Saúde, que nos acompanhou e conhecimento de causa pôde ali também transmitir outras dificuldades que o município vem atravessando em relação à saúde. E pudemos também protocolar ali na Diretoria Regional de Saúde essas demandas da Santa Casa. Então, nós consideramos de extrema importância. Fomos muito bem acolhidos ali pela Regiane, que falou de toda dificuldade que a região de Peracicaba vem sentindo, vem tendo dificuldades. São 26 municípios organizados ali pela DRS, 26 municípios. E o nosso município, Capivari, é um deles. Portanto, foi uma visita muito proveitosa, onde a gente pôde protocolar esses pedidos da Santa Casa. Nos deixou muito, muito contentes. E voltando até para as pessoas que nos acompanham através da internet, esse projeto começou como? Com a gente podendo fazer ali o levantamento dentro da Santa Casa, das demandas necessárias aí em relação ao COVID. Quero até trazer alguns dados importantes, interessantes, que estão no protocolo feito pela Santa Casa. Só para vocês terem uma ideia, o oxigênio, desde os últimos meses que foram registrados aqui, um aumento quatro vezes a mais do que já era consumido normalmente. Um aumento gigantesco aí no consumo do chamado kit intubação. E outra demanda solicitada aí pela Santa Casa, a preocupação, aqui muito bem colocada pela vereadora Inês, com a saúde mental desses funcionários que estão trabalhando na linha de frente do COVID. Estresse, exaustão, e ver essa situação preocupante todos os dias. Concede uma parte, Inôme? Sim, vereador. É importante ressaltar também que, junto na DRS, foi nos passados que, a partir de agora, com essa nova variante, qualquer sintoma de COVID, a pessoa tem que procurar o atendimento hospitalar o mais rápido possível. Antes, a recomendação era só procurar o atendimento como se tivesse falta de ar. Porém, é uma variante que ataca mais rápido a pessoa e ela deve procurar, assim que tiver os primeiros sintomas, o atendimento hospitalar para que possa fazer esse atendimento e esse acompanhamento durante os 14 dias que ela está passando pelo vírus. É uma coisa que nós, vereadores, devemos repassar as populações, que em tempo de pandemia é tudo incerto, a gente não passou por isso ainda, estamos passando, estamos no meio da pandemia, e essas recomendações vão mudando ao longo do tempo. E isso é muito importante a gente ressaltar, que, como ela bem salientou, um membro da família dela deixou para procurar o atendimento médico de última hora e acabou não dando tempo. Então, o importante é, já no princípio, procurar esse atendimento, fazer todo o acompanhamento para que se possa curar desse vírus. Obrigado, Nobre. Perfeito. Muito obrigado pelo complemento, vereador. Perfeito a sua colocação. Está chegando a ponto, endossando a fala do vereador Tiago, de pessoas chegarem no hospital praticamente com 70% do pulmão acometido, já pela doença. Ou de forma tardia, quase no nono dia, e aí fica difícil de você se recuperar. Então, acho que é de extrema importância as colocações do vereador. e dizendo aqui também que é. Só para você ter uma ideia ainda, nós acho que já estamos quase na terceira semana de 100% da UTI, ainda continua em 100%. O suporte ventilatório da Santa Casa está em 80%. E nós chegamos essa semana em 70 óbitos. O que é algo muito preocupante. A gente precisa se precaver. As pessoas precisam sair na rua por necessidade. Aqueles que precisam trabalhar, que saiam para trabalhar, mas aqueles que podem se preservar, devem ficar em casa. Eu acho de extrema importância. E nós aqui, enquanto legislativo, enquanto Câmara Municipal, entoarmos... Já concluo, senhor presidente. Entoarmos esse discurso, conversarmos, sim, com a população. Nós somos representantes do povo, mas existe essa necessidade e é algo que nos preocupa muito. A forma que nós enxergamos aí de contribuir é fazendo essa ação, tendo essas atitudes perante os municípios vizinhos. Gostaria novamente de agradecer aos municípios por terem abraçado esse projeto. Aos vereadores, em específico, gostaria de citar nominalmente o vereador Sandro, o vereador Juan e o vereador Tiago. Também gostaria de agradecer a Casa por ter assinado, abaixo-assinado, juntamente conosco, para que a gente possa reivindicar essas melhorias junto ao governo do Estado. No mais, o que eu tinha para dizer, senhor presidente, era isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.